Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Hum, peraí amor, que o Itul tá me ligando aqui Pô, toda hora esse seu amigo fica te ligando Ai amor, relaxa, ele é gay Hum, pode crer Ah, não, tu vai cair nessa? Mano, eu vou mandar real, eu tô desconfiando muito que esse palha ele tá fingindo Olha o jeito dele, ele curte Lady Gaga, você tá sendo paranoico, o Alvo que não tá mentindo Hum, isso é verdade Mas semana passada ele tava tomando breja com a camisa do Corinthians e assistindo futebol Mesmo se ele for gay, isso é super comum e normal Ah, tá bom, qual seu plano? Olha o celular, vai descobrir, investigando Não, você vai trair a confiança dela Devolve o celular, esquece isso e não dá trela Verdade, eu tô chapando, pra resolver as coisas é bem melhor só conversando Sai daqui, sai, sai, eu vou lá falar com ela Ô amor, você tem certeza que aquele seu amigo Itulo é gay? Ah, acho que sim, vamos descobrir Amigo, eu terminei o namoro, a gente podia ficar, né? O que você acha? Ó, ele tá ouvindo já Oxi, ele me mandou um áudio Gostoso, vem que você tá solteiro É dentro Hum, peraí amor que... Ele falou é dentro no final, é isso que eu entendi, mano Caraca, olha o plot, mano Muito bom, mano Ai, caraca, melhor até agora isso aqui, mano Deles aqui Mano, você não faz muito meu tipo, mas vamos lá Muito bom Que isso, mano, tá louco? Ué, você não falou pra eu beijar tua boca? Não, falei pra você devolver minha toca Ah Mano, você não escuta nada mesmo, tem que ir no médico Não Aê, maluco Isso aqui é um sequestro Quê? Ah Ah Oxi, viadutos aqui em maestro Irmão Ai, meu Deus Ah, parça, esse bairro tá muito perigoso Se eu for mijeli, você deixa que eu seguro? Peraí, o quê? Você acha que é outra cidade, o bairro é mais seguro? Mano, eu tô entendendo tudo errado Eu não sei se é a poluição sonora Parça, quando eu não entendo, eu dou um sorriso, aceno e falo que da hora Boa, vou fazer essa Mano, eu nem falei Na calçada Que da hora Pelo amor de Deus, não entendi nada Você tá rindo do fato da minha avó ter sido atropelada? Mano, isso não pode mais acontecer Quando for assim, pede pra pessoa repetir até se entender Beleza, mano, vou fazer isso Ô, meu querido, você não me macetaria ali no cantinho? Oi, minha senhora, eu não ouvi direito Eu tô com... se você puder repetir, eu não tô... Eu perguntei se você não poderia me macetar naquele canto ali, ó Macetava Óculos Não, não, peraí, eu ouvi direito, agora é F É o F, não é? Não, não Na verdade é um elefante Nem tinha letra Ah, dá aqui esses óculos Usar óculos, coisa nenhuma, eu acho Nossa, que gatinho Lá em casa, bonitão Peraí, aquela mina tá me dando moral ou é só minha impressão? E aquele consultório que você saiu Você é médico? Que da hora Na verdade era uma consulta Eu vou ter que usar óculos a partir de agora Ai, que susto Não vai passar o número não, coração? Ah, melhor não Meu Deus, será que tá com lente ou é armação? Ai Olha por onde anda, rapaz Ah, se liga, baixinho Eu vou te amassar Só deixa eu botar óculos aqui pra enxergar Não tinha um baixinho aqui não, agora há pouco Ai, meu olho Por hoje já deu de confusão Amor, você chegou Ó, calma Preciso da sua opinião Você acha que eu tô gorda nesse vestido? Calma, deixa eu pôr o óculos Ah, agora eu vi o elefante Caraca Prez F Prez F Com certeza depois dessa ele não saiu o rio Prez F Prez F Eu só sei que se eu mando isso pra Natália, meu irmão Eu não ia tá com dente, mano Se eu tivesse vivo, eu ia tá sem os dentes da boca Com certeza se eu mando isso daí pra Natália, eu ia tá sem os dentes da boca Na moral Pô, tem que ser corajoso, hein, bicho Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Aos problemas da vida